Fique ligado no futebol! Afonso Moreira renova com o Sport até junho de 2028. Red Bull Bragantina anunciou a renovação de contrato com o goleiro Cleito até o final de 2027. Al-Shabaab apresentou uma proposta a Ivan Rakitic para se juntar imediatamente à equipe da Saúde Pro League. Pierre e Emily Hoiberg estão sendo monitorados pelo Lyon e eles querem contratar o meio-campista do Tottenham. Bryghten está em negociações avançadas para contratar o meio-campista inglês do Lerster City, Kernan, Desbury e Howe. Tottenham continua interessado no meio-campista do Chelsea, Conor Gallagher, mas os Blues não planejam vender o jogador inglês. Raiduk Split concordou com um acordo para contratar a Yosip Brecalo da Fiorentina depois que o acordo com o Dinamo Zagreb fracassou. Lyon anunciou oficialmente a contratação do volante Nemanja Matite ex-Rennes por 2,6 milhões de euros. Real Betis está monitorando a situação do atacante Kosovo Vedat Morixi do Mallorca. Gabriel Brasão conseguiu a liberação junto ao clube italiano e viaja para o Brasil no início da próxima semana para assinar com o Santos por três anos. Morixi Ramalho recusa o convite da CBF para ser o novo coordenador das seleções. O convite aconteceu a pedido do técnico Dorival Júnior. A saída de Jurgen Klopp pode fazer com que Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Alexander Arnold também deixe o Liverpool. Vasco sondou a situação do atacante Marcelo Estigaribia do Atlético Tucumã. Santos e Universitário também aparecem na lista de interessados.